Pelo amor de Deus, eu tô com um toque, eu não aguento. Quer dizer que agora a gente é obrigado a saber de uma roda de Bolsonaro? Aí quando eu falo, eu penso, me dá um nojo. Como é que alguém, santa consciência, queria saber? Eles acharam dinheiro na cueca do homem lá atrás. Não tinha? Então, e agora acharam bem ali no meio dali mesmo. Bem pertinho do negocinho velho ali. Da próxima vez, gente, eles vão precisar chamar um proecologista. Eloise, não seja lenda. Essas pessoas que nem que o Donald Trump e o Boloraro, elas é pessoas que elas querem que o mundo acaba pra só sobrar elas. É que elas vai e vem, mas não tá sempre eles a vir e voltando igual. Porque às vezes elas mandam as coisas pra longe. Mas tá sempre devolvendo as porcaria pra praia. Eu me concordo assim.